Está chegando a escola da minha vida, canta forte Estácio de Sá, é liberta a bateria A fé não há de faltar, eu sou Estácio de Sá, o povo não tem ninguém de emoção Ele tem oração ao Criador, ele é o nosso Redentor A fé não há de faltar, eu sou Estácio de Sá, o povo não tem ninguém de emoção Estácio de Sá, ele tem oração ao Criador, ele é o nosso Redentor No mar, reflete o vaiá de um novo dia No mar, surge a mensagem de esperança Seguida em procissão, vou ver, formando a minha fé Vem teu altar, agradeço a prosperidade do nosso lugar Do fogo, do fogo, eu venho nascer, a cura Travador, levou, 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 levou Encontro nas águas, com o vento secou Agoriei, posso clamor, ilumina é a consciência do que sou Seis! Certo de Sá, somos todos iguais, perdão, meu amor Agoriei, posso clamor, ilumina é a consciência do que sou Certo de Sá, somos todos iguais, perdão, meu amor Resistência, perdoa A voz de um povo, batalhador Que segue a caminhada, sempre acreditar Carrega em sua essência, a função pra mudar Imagem semelhança do meu Criador De gratidão e amor Lá do ar, o Ismael a cantar Rima, o folião a desfilar Desce o morro, desce o morro, só calma O maluco vai com asfalto, de terno branco E a dor, chapéu, panamá E a dor, eu vou estar surto Desce o morro, a fé não há de faltar Eu sou o estácio de Sá O povo na avenida em devoção Pedido em oração ao Criador É dentro do nosso Redentor A fé não há de faltar Eu sou o estácio de Sá O povo na avenida em devoção Pedido em oração ao Criador É dentro do nosso Redentor No mar No mar Reflete o raio de um novo dia Que show, que show, minha diretora Surgirá mensagem de esperança Meu presidente Lésia Aquele abraço Aquele abraço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu vice-presidente Nelsinho Vamos juntos A felicidade do nosso lugar Do fogo Do fogo Deu que renascer A cura A cura Foi um encontro das águas Que o branco secou A goiê A goiê Bossa o prabo Minha irmã Me ilumina e a consciência do meu sol Vamos girar Vamos girar Vamos girar Céu de sessão Somos todos iguais Perdão meu pai A goiê A goiê Bossa o prabo Minha irmã Me ilumina e a consciência do meu sol Minha harmonia Céu de sessão Somos todos iguais Perdão meu pai Resistência, resistência Que graça linda Evo, a voz de um povo batalhador Me segue a caminhada, sempre acreditar Caio em sua essência, a força pra mudar Imagem e semelhança do meu criador De gratidão, de gratidão De gratidão e amor Malá do ar, Ismael a cantar A cantar Limar o folião a desfilar Vamos cantar, verso do samba O malandro vai pra asfalto De terno branco e chapéu, Panamá Vistaço, eu mando Deixa eu falar A fé não há de faltar Eu sou o Istácio de Sá O povo não tem ninguém devoção A fé não há de faltar Vem de coração ao criador É dentro do nosso Redentor A fé não há de faltar Eu sou o Istácio de Sá O povo não tem ninguém devoção É dentro do nosso Redentor A fé não há de faltar Eu sou o Istácio de Sá O povo não tem ninguém devoção É dentro do nosso Redentor É dentro do nosso Redentor Tem que respeitar o nosso Pavilhão